Eu sou Flávia Carvalho, e é isso. Eu acho que desde criança eu já gostava muito de livros ilustrados e desenho animado, então esse interesse só foi crescendo e eu acabei, depois da universidade, apesar de ter essa lacuna de não estudar arte como formação universitária, mas aí depois eu voltei para realmente continuar um estudo mais aprofundado artístico, mas posso dizer que desde criança mesmo. Eu entrei na escola em 2014, eu vim para fazer um curso técnico na Casa dos Quadrinhos, e aí eu entrei no segundo semestre, que foi em agosto de 2014, e depois de um ano mais ou menos, foi quando as turmas do curso infantil também estavam meio que iniciando, e aí eu entrei como monitora em 2015, mais ou menos, eu acho, no segundo semestre também. Eu trabalho como ilustradora freelancer, principalmente com ilustração, tanto autoral como também uma ilustração, por exemplo, de marketing, ilustração editorial também, capaça de livros. Trabalho com quadrinhos, lancei o meu quadrinho Sereinha em 2018, durante o FIC, e dou aula de artes, e hoje sou pesquisadora também de ensino de artes e de livros ilustrados. Eu trabalho com ilustração, tanto autoral como também freelancer, trabalho com produção gráfica, no caso eu faço também artigos de papelaria ilustrados por mim, e faço montagem, faço design desses produtos gráficos, e também faço aulas particulares, e sou quadrinista, só que o meu trabalho de quadrinho ainda é mais recente do que o meu trabalho com educação e com ilustração também no mercado. E hoje tem um coletivo, a Seiva, que tem um trabalho voltado para a formação, a gente dá aula, faz cursos, e também fazemos colaborações artísticas, porque somos duas ilustradoras, eu e Mariana Fonseca, e a Samara Horta, que é a nossa bordadeira, então a gente sempre está fazendo colabs também, com produtos artísticos. Acredite na sua arte! Desenhe todo dia, também é muito bom! Ah, sim, e também há!